Música Olha... Hoje... A gente com muito trabalho, muita humildade respeitando a todos. Vamos em busca do nosso objetivo Buscar a Série D Conhecer a torcida do 15 A torcida apaixonada A torcida que lota o estádio Então agora Com a camisa do 15 aqui Fazer o meu melhor Aproveitar o máximo Para que a gente possa estar Sendo feliz aqui no 15 também E foi em 2013 que eu tive Na Série B que eu comecei a jogar Realmente, pelo esporte E em 2013 a gente conseguiu Colocar o esporte na Série A Trabalhando com o Geninho E em 2014 Foi o ano que eu vim A ter na minha sequência Fazendo bons jogos E o ano passado foi Quando eu voltei E joguei muito mais Na posição de lateral Do que de zagueiro E eu espero Fazer bons jogos aqui Ajudando também o 15 A alcançar as metas Que estão determinadas Boa tarde A Europa é muito bom Em 2008 eu tive essa oportunidade De jogar na Bélgica Em Portugal também foi diferente Do Gil Vicente Fui bem, fui bem aproveitado lá Mas a respeito à portuguesa Fui bem, acho que tive uma oportunidade boa Eu estava jogando na América de Natal Graças a Deus Eu fui campeão Do Leoportiguar E na portuguesa Fui por um detalhezinho Que eu demos contra o Vila Mas foi muito bom Graças a Deus O 15 Estava conversando com o Marlon Com o nosso presidente E apareceu coisas boas também pra mim Mas eu vim pra cá Por causa que Tinha jogador que eu conhecia aqui também E agradecer primeiramente também Pro 15 oportunidade que está aqui Renato, por favor O Rivaldinho já passou a régua O jogador já veio Do ano 15 de Brasicaba Pro Paulistão 2016 É, realmente está apalavrado A gente conversou A noite com o Rivaldo Chegamos num acordo salarial E hoje a gente mandou lá O contrato pra ele assinar O Rivaldo recebeu Passou pro jurídico dele Lá, tá analisando E ele deve ensinar agora à tarde E devolver pra gente Falei agora com o pessoal da Comissão Técnica E ele deve apresentar aqui Segunda-feira de manhã Pra começar os treinamentos Vamos fazer um de um ano